Autoridade local posto administrativo metinaro atua preocupação nela e hoje se conferência imprensa e posto administrativo metinaro quarta semana. Autoridade local Lori Comunidade Metinaro Nenaran declara la aceita o decisão vice-ministra Saúde Elia Duzreza Amaral. Nebiato estabelece fato de isolamento de amor às coronavírus e recentro Saúde Metinaro. O objetivo de metinaro é composto de Sucutolo, Macaranesa, Mantelolão, Sabuli, Novo Inuno. E a aldeia Sarosirat, a total população de Rio Nen, Atosurua, Hamuto com o FFDTL, o seu componente de apoio e serviço e CAS, no componente de formação e treino, CFT, e a metinaro. O IDENEN, a me rejeita total para o Ministério da Saúde, a total fato de isolamento ou carantina para morar vírus corona e a área posto administrativo de metinaro. Nenhum, a me rejeita total para o Ministério da Saúde, a total fato de isolamento ou carantina para morar vírus corona. O Ministério da Saúde for sair a notícia e a hora de receber a notícia, e a semana a semana antes de ir, a me rejeita total para o veterano e a metinaro, no membro da FFDTL, a estrutura componente de apoio e serviço, CAS, no componente de CFT, se a raci, lá concorda, tamo a ser rejeita a oração, mas sua excelência general, e a fatiga da metinaro, e a força, a instituição, componente de apoio e serviço, no componente de formação e treino, e a querida, a metinaro. Lamentação, o veterano Felipe Belo Rai Lacan, Rai Lacan suzerba governo, a tomonta fatos de isolamento, e a raimamuc, adocu a comunidade. A gente, O governo tem que seca e é uma pessoa livre para o governo. O governo tem que liberar eles. O governo tem que liberar eles. A gente ainda pode levar eles, porque a gente não está. Não existe nenhum lugar. Não existe nenhum lugar. Isso não existe nenhum lugar. Antes, parte do Ministério da Saúde e a carga do tofato em isolamento e o Centro de Saúde na Invento ou no Veracruz, mas também tem a autoridade na população cira e a área que refere a la Concorda. A Autoridade Local Posto Administrativo Betinaro Ciro-Moss preparou a carta à protesta do Ministério da Saúde e do Ministério da Administração Estatal no município de Ili, onde foi a atenção da situação. Abraão Amaral, Zayme dos Santos, ZMN.